Começou a putarinha, como de conforme tu botou a fantasinha Veio de uniforme, quando apareceu já lá deixou meu papo Ver lembrar nosso ensino fundamental, a preliminar vai gozar Aconteça o que acontece, essa mania de prender com a perna na minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta, matéria de hoje, pau na buceta, tu vai gozar